Oi gente, uma boa tarde aí gente. Olha, hoje eu vou fazer o vídeo desse, bom, muitos de nós chamamos de lírio, açucena, eu conhecia ele quando era criança como açucena, né, que tinha muito, porque eles são nativo, né, nativo do campo. Então eles dão muito assim, né, em fazendas, eles nascem assim nas pastagens, qualquer lugar. E eu lembro que eu sempre ia catar flor pra levar pra escola, né, pra minha professora. Então eu vivia, né, pulando pro meio dos passos pra achar uma flor pra levar pra professora. E eu lembro muito desses lírios, né, tinha várias cores, tinha um pink tão lindo, 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 né, que eu chamava de açucena, né, se bem que tem dois tipos, né gente, quer dizer, tem vários, né, mas assim que a açucena mesmo tem esse e tem o outro, que eu conheço que dá tipo uma batata, uma batata assim enorme, né, que ela fica na terra. E essa batata, ela é como se fosse uma raiz de árvore, só que é como se fosse uma batata doce, bem grande. E ela é dura, dura mesmo. E ela dá umas flores lindas, bem um tipo assim, uns lírios, né, que é a açucena, bem pink, bem colorido, né, bem lindo mesmo, né. E uma vez eu levei em casa, arranquei, né, de uma pastagem, levei umas duas batatas em casa, a gente pesava quase um quilo cada. Quando tava brotando aí eu vendia a casa, né, e mais sei onde, assim, nos campos, né, ainda existe, né. Lá na Chácara Santa Elisa ainda tem, se encontra lá ainda, muitos lá, né, da açucena verdadeira, né. Aquela que é açucena mesmo, né, tem um nome, é claro, que não vou falar aqui, porque é complicado, né, mas é um tipo de lírio também, né. Então, esse aqui é bubo, né, também, só que o bubo é mole, né, e aquele outro é bem duro, é como se fosse uma raiz de árvore, né, mas são muitas espécies, né, são muitas cores, né, tem vermelho, rosa, esse mesclado, tem outro laranja e branco mesclado, tem o gigante, tem o pequeno, tem todas as cores, né, gente, várias cores aí, né, então são lindos, né, gente, olha. Olha, e aqui, ó, ele tá plantado aqui, ó, nesse balde aqui, aqui, gente, tem quatro cores, só que, só esse aqui resolveu florir, os outros não resolveram, tem um laranja gigante ali, enorme, tem um vermelho grandão e tem outro que eu não sei a cor ainda, né, e tem esse aqui, só esse aqui resolveu florir, né, olha pra vocês verem, ó, olha, eu vou virar aqui um pouco, vou dar um giro, né, pra vocês verem, né, olha aqui, ó, olha que linda, gente, olha que maravilha, ó, é, então, olha, ele é lindo, lindo, meio salmão, né, e uma cor meia clara, mas olha que lindo que ele é, lindíssimo, ó, é, lindíssimo, e, o ano passado, ele deu três talos, né, e deu quatro flores cada talo, esse ano não, esse ano ele já deu mais tardio, acho que por causa foi da mudança, né, e eu troquei de vaso também, daí ele só deu dois talos e duas flores cada, né, cada talo, ainda que vai abrir, né, que tá aqui ainda por abrir, então, gente, olha, é magnífico, né, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho pra receber novos vídeos, né, e eu agradeço aí de coração, com esse lindo lírio aqui, né, é, uns chamam de amarilis, né, é, ou açucena, e tem também flor da, da imperatriz, né, e tem muitos outros, acho que, assim, tipo um apelido, né, e é uma flor nativa do Brasil, México, África, né, e fácil de ser encontrada e fácil de cultivar, né, então, quem não tem uma dessa na casa, né, gente, eu acho que todo mundo tem uma, um lírio na casa, né, tem, gosto de ter, olha aqui, ó, olha que lindo, gente, ele vai abrir ainda, né, tem o outro aqui, enorme, que vai abrir, ó, olha que lindo, é magnífico, né, gente, e, eu tô aqui com carinho, né, e eu pretendo, pro ano que vem, comprar mais cores, mais cores, depois que fazer aqui o canteiro aqui, né, o meu, fazer uma, negócio pra colocar flor ali, aí, pra, tá comprando mais aí, né, porque agora, é, vaso, vaso enche muito, né, fica, vai perdendo espaço, né, mas, tá bom, né, vale, valeu a pena, né, um abraço aí, gente, e fica com Deus, com esse lindo lírio, ó, não se, não se esqueça de inscrever no canal, de deixar seu comentário, ativar o sininho, pra receber novos vídeos, eu agora, vou ver uns vídeos de vocês aí, dar uns comentários, e, abraço, sucesso no canal de vocês, e que Deus abençoe a todos, uma, boa noite, que acho que já, tá beirando aí, já, nem sei o horário, mas deve ser já.